Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa amanhã o prazo de inscrições do programa Universidade para Todos, o ProUni. Vamos saber os detalhes com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Bom, João Pedro, e por falar em educação, o resultado do SISU, ele sai hoje, não é isso mesmo? Bom dia. Exatamente, Daniela. E os resultados do SISU, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Superior, vão ser divulgados hoje. Olha, nessa segunda edição do SISU de 2016, são ofertadas mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. A matrícula deve ser feita entre os dias 10 e 14 de junho. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera. Entre os dias 6 e 17 de junho, os candidatos nessa lista de espera, eles vão começar a ser convocados a partir do dia 23 de junho. Puderam participar do SISU, dessa segunda edição do SISU, os estudantes que fizeram o Enem do ano passado e não tiraram zero na redação. E olha, Daniela, como você falou, começa amanhã, dia 7 e vai até o dia 10 de junho, o prazo para as inscrições no ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudo parciais e integrais de 50% e de 100% em instituições particulares de ensino superior. Para fazer a inscrição nessa segunda edição do ProUni de 2016, o candidato deve ter participado também do Enem de 2015, ter tirado uma nota no mínimo de 450 pontos na média das notas e não ter tirado zero na redação. A inscrição deve ser feita na internet a partir de amanhã. E olha, Daniela, a gente aqui no Palácio do Planalto segue acompanhando a movimentação por aqui. Por enquanto, o presidente da República, em exercício, Michel Temer, não tem compromissos oficiais previstos na agenda de hoje. Daniela, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Escolas públicas de educação básica de todo o país já podem acessar os 340 milhões de reais para a compra de alimentos da merenda escolar. 39 milhões de crianças são beneficiadas. São pouco mais de 9 horas da manhã. O macarrão já está no fogo. O manjericão colhido na horta da escola já está sendo cortado. A merenda escolar está quase pronta para alimentar essa criançada cheia de energia. Nessa escola de Brasília, crianças de 4 e 5 anos recebem o lanche todos os dias. Alunos das escolas públicas brasileiras têm o direito à merenda escolar. Além de matar a fome dos pequenos, faz parte da educação alimentar dos estudantes. As crianças aprovam. Você gosta da merenda aqui da escola? Gosto. É muito gostoso? É. A oferta da alimentação escolar faz parte do Programa Nacional de Alimentação do Ministério da Educação. Nesta semana, o Ministério liberou o valor da quarta parcela ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. 340 milhões de reais vão para o Programa Nacional de Alimentação. O valor vai beneficiar mais de 39 milhões de crianças em quase 152 mil escolas da educação básica. A escola não recebe o dinheiro. Ela recebe o gênero alimentício adquirido com esse valor do repasse. Então, ao longo do ano, a escola recebe gêneros não perecíveis, arroz, feijão, macarrão. E toda semana a escola recebe os gêneros perecíveis, que são as frutas, os vegetais, as carnes, frango, ovo. Então, por meio desse dinheiro, é possível a gente fazer um cardápio mais variado e mais rico para os nossos alunos. 30% do dinheiro da merenda escolar devem ser utilizados na compra direta de produtos da agricultura familiar. Isso traz para o programa alimentos, o consumo de alimentos mais frescos, alimentos também que são inseridos na região, preservando os hábitos e culturas locais de cada uma das regiões. E também trouxe um outro ganho, que foi a inserção desse público, dos pequenos agricultores, na vida escolar. A variedade na alimentação conquistou o paladar das crianças. A pequena Carol tem na ponta da língua o que mais gosta de comer na escola. Arroz, feijão e também alface e também tomate. Tomatinho pequenininho. Os repasses para o Programa Nacional de Alimentação começaram em fevereiro. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também transferiu mais uma parcela do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. São 56 milhões de reais nas contas dos municípios, estados e do Distrito Federal. Daqui a pouco, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, avalia os contratos relativos à concessão dos aeroportos de Fortaleza, Salvador, Florianópolis e Porto Alegre. A ideia é debater sobre o edital e outros documentos jurídicos dos aeroportos que serão concedidos à iniciativa privada. E empresários da indústria apresentaram sugestões para a execução do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos e Encontro na Capital Paulista. Veja os detalhes na reportagem de Leonardo Meira. Os empresários deram sugestões para o Programa PPI, que vai ser lançado oficialmente neste mês. O secretário Moreira Franco disse que a prioridade é a geração de empregos. O objetivo do programa, diferentemente do passado, era melhorar o custo Brasil, era melhorar os serviços públicos prestados à população. Hoje, o objetivo primeiro é gerar empregos. Nós estamos com 11 milhões de desempregados, uma projeção de 14 milhões de desempregados ainda este ano. É um número muito grande, muito grande. Esses desempregos, eles se dão de maneira muito forte nas áreas metropolitanas, o que é muito mais grave, muito mais grave. E nós precisamos fazer rodar a economia com investimento, com crescimento, para gerar os empregos necessários. E, evidente, a consequência do que se fizer vai diminuir o custo Brasil, vai melhorar a qualidade do serviço público. O PPI deve universalizar as regras dos editais para agilizar os processos de concessão de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e óleo e gás. O secretário também afirmou que a Infraero não vai mais participar das concessões dos aeroportos. Até agora, a empresa costumava responder por 49% das ações dos terminais concedidos. Quem entra é o Tesouro. Então, eu acho que, na situação que está, não é conveniente. E o que é mais grave? 49% para indicar dois lugares no conselho de administração. Então, não tinha nenhum comando, não tinha nenhuma atividade de gestão. E não era a maioria, ela não deliberava. Então, eu acho que isso terá, obrigatoriamente, que mudar. Não só por uma questão de bom senso, como também que o Tesouro não tem dinheiro para pôr. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto